Olá pessoal, tudo certinho? Olha só o que eu trouxe para vocês hoje aqui ó, um filhote, um filhote de coelho gigante de buscate, gente, mas é aquela que eu sempre digo para vocês, se não é ainda inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilhe nossos vídeos aí nas redes sociais, se vocês gostam do trabalho que a gente faz, compartilhe que a gente vai estar sempre trazendo novidade e isso incentiva a gente continuar gostando ainda mais, né? Gente, olha só, Flávio está criando gigante, Flávio? Não estou criando, gente, estou viajando, estou fazendo uma viagem, vou até o Paraná e estou fazendo um frete aqui para os nossos amigos, meu amigo aqui Bira, de Novo Hamburgo e para o nosso amigo Luciano, lá do Paraná, que também está adquirindo mais uns mini coelhos aí com a gente, está passando todo o plantel dele só para a genética aqui da campanha, E aí, gente, estou levando aqui para eles esse lindo coelho, eu acho todos bonitos, né, gente? Eu não crio coelho gigante, mas eu acho muito legal, muito bacana Eu quero dizer para vocês que essa raça aqui é o gigante de buscate, né? Eles são todos brancos, né? Esse coelhinho, ele está com apenas quatro meses, pessoal, ele está com apenas quatro meses Olha só como é que pode Gente, ah, uma coisa importante que eu quero dizer para vocês, né? Nossas viagens que a gente faz, né? Que a gente vai levar os coelhinhos para facilitar para vocês, né? Situação de frete e tudo mais A gente viaja com toda a documentação, todos os nossos coelhos, coelhos dos amigos viajam com toda a documentação documentação que é exigida por lei, né? O GTA, atestado de saúde, todos os coelhos são entregues para o nosso cliente, inclusive o atestado de saúde para todos os nossos clientes, os coelhinhos, né? Então, isso é muito importante, né? A gente viaja com toda a documentação que a lei exige E está indo lá para o nosso amigo Luciano Deixa eu mostrar para vocês uma coisa Mas, Flávio, como é que é isso aí, esse tamanho? Para vocês terem um pouquinho mais da noção, eu vou trazer um Netherland Adulto aqui Para botar do lado dele Vem cá Vou botar ele aqui, ajeitadinho Assim, acho que vai dar para mostrar legal, né? Pegando o comprimento dele Deixa eu pegar aqui Um dos nossos Netherland Adultos E botar do lado, gente Olha aqui Que pecado Olha só, gente Um gigante com quadro mesmo Um filhote, ó Um filhote de gigante Cresce do gigante Cresce até um ano de idade E o nosso Netherzinho Malaiuzinho Nossa, que malaiuzinho Olha aqui Do lado dele Adulto Que coisa mais querida que fica, né? Olha só Olha aí, malaiuzinho Nunca tinha visto um coelho tão grande Gente Que coisa mais querida, né? O nosso amigo Luciano também, né? Deixa eu guardar o nosso malaiuzinho E está adquirindo com a gente agora também Mais uma feminha de Netherland Imalaia Vou pegar aqui para mostrar para vocês Olha só que linda A menininha Ele está adquirindo com a gente Feminha de Netherland Imalaia Né? E ele também está adquirindo com a gente agora Aqui Também Mais uma feminha de Minilope Magpie Simplesmente linda Linda essa menina Olha só E eu vou dizer para vocês uma coisa Olha aqui Magpie De olho azul Olha que linda Vai dar para mostrar bem no vídeo Olha só E aí Luciano Então assim gente Olha A gente se ajuda, né? A gente está aí para Ajudar Não só Autores Mas também criadores, né? Parceiros aí Da cabanha Então a gente está tentando sempre Ajudar, né? E fazer amigos aí Dentro da agricultura Tá bom Então hoje eu apresentei para vocês Um pouquinho aqui do coelho gigante Que é a raça específica dele Que é o gigante De buscate E aí E aí